Hoje eu vou falar com vocês sobre capacitar a sua equipe. Você quer ter uma equipe que trabalhe muito bem no seu e-commerce? Então você tem que capacitar ela. Vamos falar sobre isso hoje. Sou Gustavo Esteves, sou sócio aqui no e-commerce pro, uma empresa do grupo e-commerce na prática com um capilar de capacitação e profissionalização pro mercado de e-commerce. Pra quem? Pra sua equipe. Então você que é empreendedor, você que empreende com e-commerce, com toda a certeza você inicia muitas vezes com uma e-keep, né? Você mesmo fazendo tudo ao mesmo tempo agora. Então você sobe o site, você cadastra o produto, você faz o picking do produto, você entrega, você demola ali de carro, de moto. E a gente sabe que é muito comum pro empreendedor iniciar dessa forma. Eu mesmo já iniciei dessa maneira. Iniciei subindo o site, dando aula e fazendo várias coisas ao mesmo tempo. Eu sei que você também faz isso. É muito comum a gente iniciar dessa forma. Porém, pra quando a gente quer crescer, quando a gente quer dar um salto no nosso negócio, a gente quer estruturar ele cada vez melhor, e a gente começar a lucrar mais, e a gente conseguir realmente fazer o nosso negócio ser mais positivo, mais lucrativo, e de fato, em cima disso, a gente conseguir produzir mais, a gente precisa começar a falar de equipe. A gente precisa começar a falar de profissionalizar até mesmo o seu time que tá ali contigo no dia a dia. Eu tenho certeza que você que é empreendedor, começa a ver que você faz tudo ao mesmo tempo agora. Eu falei no início aqui, se demora você até entrega, de moto, de carro, de bicicleta, o que for, porque você tá produzindo pra cima do seu negócio. Porém, a gente muitas vezes quer crescer o nosso negócio, e pra isso, você, empreendedor, muitas vezes tem que passar horas do dia, às finais de semana e noites, fazendo muito mais do que simplesmente cadastrar produto, fazer preço e tudo mais. Você tem que gerir o teu negócio também. E você sabe que você é muito bom em gerir o teu negócio, e você cada vez mais que se dedicar tempo para gerir o teu negócio, mais lucrativo e mais chance dele crescer, vai acontecer. Pra isso, a gente precisa falar de capacitar o seu time. Não adianta você, como empreendedor, você querendo crescer no seu e-commerce, você continuar com o seu e-commerce. Não vai adiantar. Porque se você fizer tudo ao mesmo tempo agora, vai chegar um momento onde você não tem mais espaço pra crescer, mais hora, mais tempo. É aí que você necessita ter um time competitivo. É aí que você necessita ter um time produtivo. E é isso que eu queria falar com você, sobre capacitar o seu time, ou até mesmo contratar pessoas pra trabalhar junto com você. Se você quer crescer, e você quer produzir mais, você necessita disso. É uma escolha muito errada do empreendedor acreditar que capacitar o time dele pode ser prejudicial pro negócio. Por quê? Eu vou capacitar a pessoa e a pessoa, porventura, vai acabar saindo da empresa. Mas enquanto a pessoa trabalha contigo, se ela não souber aquilo, se ela não crescer, se ela não souber operar, não adianta de nada. Você vai continuar dando murro em ponta de faca. E não conseguindo produzir, não conseguindo crescer. Então é muito importante você olhar uma pessoa do seu time pra conseguir capacitá-la. Minha dica pra você nesse sentido é, pega aquela pessoa que você sabe que pode fazer mais. Aquela pessoa que você sabe que é boa, que faz muito pela empresa, gosta da empresa. De fato, entre aspas, veste a camisa da empresa. Aquela pessoa, ela com certeza, se você é empreendedor, tá enxergando potencial, você dar uma chance pra ela se capacitar é muito positivo. E com certeza ela vai se capacitar e vai produzir todo aquele conhecimento que ela adquiriu pra dentro do seu negócio. Então, uma primeira dica que eu daria pra você, empreendedor, é escolher aquela pessoa que de fato você sabe que faz um pouco além, que já é boa, que tem aquela energia, é o que a gente chama muitas vezes de funcionário cachorro, né? Aquele funcionário que defende a empresa, aquele funcionário que gosta da empresa, não permite que ninguém fale mal, que faz pela empresa, que tá motivado. Essa pessoa é a pessoa que você tem que escolher pra capacitar o seu time. Essa pessoa que vai crescer junto a você. E se você não quer viver esse e-commerce, você quer crescer o teu negócio, você precisa ter esse braço direito. E essa pessoa, conforme ela for crescendo e a empresa for crescendo, ela vai crescendo junto. E é muito mais difícil você ver essa pessoa querendo sair da sua empresa. Então, escolha essa pessoa que de fato gosta da sua empresa, defende a sua empresa e quer trabalhar, que tem garra pra capacitar ela. Ela vai te ajudar a você sair desse e-commerce e de fato começar a estruturar melhor e permitir a você, empreendedor, investir seu tempo e gerenciar o negócio e não mais fazer tudo ao mesmo tempo agora. É importante você ter essa relação aqui. Segunda dica em cima desse processo aqui de capacitar é saber como que você capacita esse funcionário. Porque não somente você, empreendedor, consegue ensinar essa pessoa. Isso é muito importante porque se a gente joga pras pessoas aprenderem sozinhas, ou seja, não, eu encontrei aqui Gustavo, uma pessoa que eu quero capacitar e eu agora vou deixar essa pessoa aqui dentro da minha empresa fazendo tudo o que eu fazia ao mesmo tempo agora. de novo essa pessoa vai fazer tudo o que você fazia. Não seriamente ela vai estruturar o teu negócio e ajudar em toda a parte do teu e-commerce ali. Seja marketing, seja estrutura do produto, cadastro do produto, seja logística, gestão de estoque, preço, promoção. Não seriamente ela vai estruturar isso. Ela simplesmente vai fazer o que você fazia e possivelmente ela pode se sentir fadigada e quer sair da empresa porque está fazendo tudo ao mesmo tempo agora. Então quando a gente fala de capacitar essa pessoa é de fato você permitir que ela aprenda alguma coisa sobre isso para que esse aprendizado ela coloque em prática na sua empresa e ela faça a sua empresa evoluir. Essa é a parte importante. Então quando a gente fala de capacitar alguém aqui não é simplesmente você, empreendedor, investir o seu tempo capacitando essa pessoa. É você também fazer isso. É essa pessoa olhar você como uma líder, como um líder e tirar dúvidas com você sobre o processo. Você vai ser muito mais uma pessoa a ajudar aquele seu funcionário a evoluir. Mas esse funcionário tem que aprender de alguma forma. Ele tem que aprender com algum tipo de curso, com alguma formação. Ele necessita saber disso. E essa formação que vai ajudar ele a entender o 360 do e-commerce que a gente chama para aprender aquilo ali e entender onde talvez você possa melhorar no teu processo, onde talvez você não esteja fazendo alguma coisa ou até que você esteja fazendo melhor do que de fato alguém ensinou. E isso vai permitir que ela tenha conhecimento vasto por fora da tua operação e que ela absorva esse conhecimento para aplicar dentro da sua operação. E aí sim, ela conversa com você para tirar dúvidas sobre o negócio em conjunto e aplicar aquilo que ela aprendeu dentro da tua empresa no teu dia a dia. É sobre essa capacitação, sobre essa formação que você precisa pensar para a sua equipe. É essa pessoa que vai te ajudar a evoluir. É essa pessoa que possivelmente daqui a pouco se torna o seu analista pleno, seu analista sênior, seu coordenador, até seu gerente. É muito comum você ter isso. Eu sou um exemplo disso. Eu, minha carreira de e-commerce, eu comecei como estagiário numa empresa. E depois eu fui para uma outra empresa onde eu entrei como analista júnior. E aí eu cresci. Virei analista júnior, virei analista pleno, virei analista sênior, virei supervisor. A diferença é que lá naquela empresa que eu trabalhei, eu não tinha ninguém me capacitando. Eu, sozinho, corri atrás disso, procurei investir meu tempo e meu dinheiro em me capacitar. E quando eu atingi um grau que eu queria, eu acabei saindo da empresa. Porque eu não tinha ninguém por trás me capacitando ou me ajudando a evoluir e pensando, Gustavo pode ser essa pessoa. Então, quando eu investi meu tempo e meu dinheiro em mim mesmo para aprender, chegou um momento que eu estava bem e achava que não tinha mais onde crescer naquela empresa e eu aceitei uma oferta de sair. E isso é a pior coisa que pode acontecer. Eu tenho certeza que você, empreendedor, já invenciou algum tipo de momento desse. Onde você tem seu braço direito, aquela pessoa que você confia para caramba, você acredita muito no potencial dela e ela troca de empresa ou ela pede para sair por algum motivo torpe, muitas vezes, que é o motivo de eu quero sair porque eu vou ganhar 200 reais a mais ou eu quero sair porque lá eu vou trabalhar um pouquinho menos. Então, você capacitar essa pessoa já demonstra para ela que você está olhando para ela, que você está ajudando na evolução dela. E ela, o que você tem que entender é que o retorno sobre o seu investimento, investir numa capacitação dessa pessoa é ela aplicar todo aquele conhecimento dentro da sua empresa e te ajudar a ter mais tempo investido em outra frente do teu negócio que não seriamente em tudo que você faz ao mesmo tempo agora. Se você quiser saber um pouco mais sobre como capacitar o seu time, capacitar a sua equipe, pegar uma pessoa, um funcionário, fazer esse funcionário de fato crescer com uma formação em e-commerce, é como esse próprio e eu podemos te ajudar. Meu nome é Gustavo Esteves e eu te vejo no próximo vídeo. Um abraço. E aí A CIDADE NO BRASIL